VOLTAÇO Fundado em 76, seus atletas estão lutando pela vez Time de volta redonda, terra de trabalho e paixão Seus torcedores garantem manter sua tradição O município é seu braço, a indústria é o coração Além de recordista de aço, quer ver o seu clube campeão Tua camisa, seu escudo, suas cores gritam gol Suas bandeiras coloridas, agitando a torcida Tão vibrante e aguerrida, abre passagem com o ideal A meta perseguida é a conquista de glória nacional Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do VOLTAÇO Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do VOLTAÇO Tchau!